O trabalho pode ser aberto a várias leituras, interpretações, que é o que mais me interessa. Não fechar só numa interpretação romântica, que pode ser indicada talvez pelo título, mas ser uma coisa mais aberta mesmo. Espelhamento, presença, ausência, luz e sombra, teatralidade, acho que abre para vários campos de leitura. Nesse sentido, eu acho que o trabalho convida também a essa pausa, a essa imersão, a uma temporalidade, talvez um tempo mais suspenso, eu poderia dizer, não estou falando de uma contemplação estética, obviamente, somente. Estou falando de uma contemplação mais existencial, de si no sentido mais da existência. Por que estamos aqui? O sentido da vida? De onde viemos? Para onde vamos? As grandes questões filosóficas é que sempre me interessaram, assim, no trabalho como um todo. O teatro de bonecos, de marionete e o teatro de objetos também influenciou a minha percepção de se trabalhar com objetos do cotidiano, de poder extrair daí significados em termos de construir narrativas, né, diálogos. Então eu percebo que isso tudo ficou, assim, no trabalho, né, de alguma forma. E também uma experiência com dança contemporânea durante alguns anos, que me trouxe uma dimensão, assim, de outra percepção espacial, de uma percepção espacial mais total, por assim dizer, dinâmica, né, de como que o espaço afeta o nosso corpo e como somos, de novo, nós afetamos, podemos afetar esse espaço, né. Esse lago é um lugar que acolhe o trabalho de uma maneira muito especial. Por ser um lago que tem uma dimensão física, um pouco mais intimista, ele é circundado ali no fundo por uma mata nativa, sendo que no final do dia o trabalho, ele começa a ganhar mais dramaticidade a partir do pôr do sol, que aí os dois barcos não ficam visíveis ao mesmo tempo. Você tem esse câmbio de um barco que aparece e aí desaparece, né, eles vão trocando esses sinais, assim. Então essa questão teatral e dramática fica mais forte até a partir do interdecer. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri